Sexto, sexto, olha só como é que eu estou, sexto, sexto, olha só como é que eu estou. Oh, maravilha, olha, deixa eu agradecer aqui o imenso carinho, a imensa audiência, né, que a gente tem recebido aqui no 6 Horas Notícias. Tô com meu cafezinho aqui, já gosto desse meu cafezinho. Claudinha, obrigado, obrigado pelo cafezinho. Claudinha, que faz sempre esse café delicioso pra gente aqui na TV em Tempo logo cedo. E eu quero agradecer também aqui a audiência lá da Manaus Moderna, o pessoal que tá assistindo no Japão, meu amigo. O pessoal que tá assistindo no Japão o nosso programa, olha só que maravilha. E também no Chile, na Suíça, eita, quem mais? Goiás, Brasil inteiro, Brasil inteiro acompanhando aqui as notícias em primeira mão aqui no 6 Horas Notícias. Feira da Bondade, Feira da Bondade também. Nossa Senhora de Fátima, tão acompanhando o programa também, obrigado. Mutirão, Zona Leste, Zona Norte, enfim. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Continuem mandando mensagem aí no 992... Aliás, 993276649. 993276649. Manda foto aí. Eu vou compartilhar daqui a pouco aqui, mostrar pra você. Vamos tomar um café junto, né, com muita informação, com... É, muitas notícias aqui em primeira mão. Saia sempre bem informado, é só ligar aí, 6 horas, aqui na TV em Tempo, junto comigo, Márcio Paso Barreto. Eu, humildemente, busco trazer pra você sempre informação em primeira mão, como a gente mostrou aqui com a Bárbara. A Bárbara já tá nos quatro cantos da cidade, se virando pra trazer informação em primeira mão pra você, tá bom? Vamos comentar, continuar com o programa? Enquanto eu tomo um café aqui com... Da Claudinha que ela trouxe, tá quentinho. A gente fala, mais uma vez, de casos de polícia. Um homem de 27 anos que trabalhava como conferente de um barco, foi morto a tiros na noite de ontem, lá na feira da Manaus Moderna. Segundo o proprietário da embarcação, a vítima morava no município de Maraã, no interior do Amazonas, e realizava a primeira viagem atuando nessa embarcação. Ou foi azar, ou foi um crime premeditado. Quem traz os detalhes é Vitor Massulo, aqui na tela dos 6 Horas. O homem vítima do homicídio foi identificado como Davi William Oliveira de Souza, de 27 anos. Ele era natural do município de Maraã e trabalhava neste barco há algumas semanas. O crime aconteceu por volta de 7 horas da noite desta quinta-feira. A vítima estava com outros auxiliares da embarcação, quando foi surpreendida pelos suspeitos. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O dono da embarcação passou mais detalhes sobre o caso quando recebeu a informação do homicídio. Veio essa viagem e pediu para vir, para fazer umas compras com a esposa dele, ver ele, minha esposa dele e o filho dele. E aí eu trouxe, conferente, um rapaz bom, boa índola, um cara bem trabalhador. Foi aí, eu deixei aqui, recebendo as mercadeiras aqui na balsa e fui lá na outra balsa, embarcar o tijolo. Quando foi agora às 7 horas, me ligaram para os colegas aqui de embarcação, que tinham dado três tiros nele, quatro tiros. Após a ocorrência, duas viaturas dos policiais militares da 24ª SICOM foram acionadas para atender o caso. Mas o que a gente conseguiu levantar é que dois elementos vieram numa moto, um deles desceu, efetuou o disparo, cerca de quatro ou cinco disparos e fugiu. Após receber a informação do crime, a mulher de Davi esteve no local. Inconformada, caiu no chão. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga a autoria do crime. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu falo, vamos aqui, na três, na dois, quando eu falo que o crime só tem dois caminhos, só tem dois fins, é por conta disso. Por quê? O crime, modus operandi, como aconteceu, é como eu falei, a polícia já busca uma linha de investigação de acerto de contas. E a gente sabe que Maraã é uma cidade onde o tráfico de drogas é muito intenso. Então não pense você que você saindo de uma cidade para outra, você vai fugir dos traficantes. Se você estiver devendo, se você estiver enrolado com o crime, se estiver envolvido com a criminalidade, meu amigo, uma hora a tapioca vira. Eu sempre falo isso. Uma hora a tapioca vira. Uma hora o recibo chega para você. E nesse caso, o recibo é a morte. É a morte. Brincar com o traficante, meu amigo. Então, antes de você embarcar nessa onda de crime, pense duas vezes. Pense duas vezes. Eu sempre digo, não vale a pena. Vai lavar um carro. Quer dinheiro fácil? Não tem. Não tem dinheiro fácil. Não tem aventurinha. Não tem. Tem perigo. Quem está buscando o caminho do crime, está buscando a morte. Pode ter certeza. Então, saia dessa vida. Vai lavar um carro. Vai capinar um quintal. Vai ganhar pouquinho, mas é honesto. Sua vida vale muito mais do que isso. Essa é a nossa orientação de sempre. E muitas vezes, aí ó, a senhora é que fica sofrendo. Familiares é que ficam sofrendo. Porque ficam aqui, muitas vezes nem sabem que as pessoas estão envolvidas. É claro que a gente está falando aqui de um suposto envolvimento, né? Mas que a polícia deve investigar mais esse crime que aconteceu lá na Manaus Moderna. Olha só. E mais uma vez, o corpo de uma mulher foi encontrado em uma área de construção no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste. Parece que as zonas estão competindo pelo índice de criminalidade, né? Zona Leste, mais uma vez. Esse é o quarto assassinato envolvendo mulheres só nesse início de ano. Me traz aqui a reportagem na tela de 6 horas. O sangue em meio à lama é vestígio de uma morte violenta. A mulher, ainda não identificada, foi executada com dois tiros na cabeça. Era por volta das 5 horas da manhã, quando um morador aqui do bairro Tancredo Neves, na Zona Leste da capital, estava passando nesta área de construção do Prozamin, que fica exatamente entre as ruas José Francisco e a Ponte do Sete, quando ele se deparou com o corpo de uma mulher jogado bem aqui, neste lugar onde você vê os vestígios de sangue. O corpo foi encontrado com sinais de tortura. Além de estar semi-nua, os pés estavam amarrados e um pano envolvia o pescoço. Não posso adiantar, né, falar que foi feminicídio ou não, certo? Então a gente depende muito das informações que nós vamos coletar no decorrer das investigações. Este é o quarto assassinato envolvendo mulheres neste início do ano. Olha só, deixa eu falar uma coisa, a gente tem, a gente pode, mas está embaçado minha diretora, porque assim, a gente tem o vídeo, o vídeo dos criminosos torturando essa mulher e matando essa mulher. Ainda bem que está embaçado aí, mas isso é um flagrante de como eles agem. De como eles agem, engatilhando e atirando nessa mulher. E aí, pode voltar para mim, pode voltar para mim, pode voltar, pode voltar, Marquinho. E aí a gente vê, percebe, como eu falei agora há pouco, que quem se envolve no crime, o recibo chega. E eles filmam, eles fazem isso, sabe por quê? Para dizer, fizemos o serviço, né, concluímos o que foi determinado pelos líderes. Eles filmam por conta disso, para mostrar que eles executaram o serviço. E uma mulher bonita, né, tinha um futuro pela frente, mas preferiu se envolver no crime, no crime organizado. E esse é o caminho, esse é o destino, infelizmente. Mas vamos mudar de assunto? Vem aqui, Léo, me acompanha nessa robótica maravilhosa, porque a gente tem notícia boa. O governador esteve ontem lá no Vasco Vasques, lá no centro de convenções, para acompanhar lá o processo seletivo, né, que a gente vem trazendo essas informações, acompanhar o processo seletivo, né, e o cadastro dos técnicos de enfermagem, para que eles possam trabalhar, continuar trabalhando nas unidades de saúde, né, mas que o pagamento seja direto do governo do Estado, direto da Secretaria de Saúde. Só que durante a visita do governador, ele deu uma declaração falando sobre, lembra daquele reajuste salarial que estava sendo divulgado, que estava sendo noticiado de mais, de até 220%, 225% para o alto escalão? Pois é, isso estava sendo polêmico, mas o governador voltou atrás e disse que o governo vai revogar, ou seja, não vai dar mais esse aumento para o alto escalão. Me traz aqui a reportagem, na tela dos 6 horas. Assim como Wilson Lima, Jacimara chegou cedo no Centro Cultural Vasco Vasques e trouxe o filho Lucas Gabriel, de apenas 24 dias de vida. Tive que vir, né, que eu não posso deixar essa oportunidade passar. É a nossa classe de técnico e lutou tanto por isso, né. Eveline saiu de casa de madrugada, entrou na fila às 4 horas da manhã, tudo para não perder a chance. Como a gente viu que tinha muita gente, né, ontem, e com medo de a gente ficar de fora, então eu e minhas amigas resolvemos vir cedo para a gente tentar resolver logo e garantir nossa vaga. A Suzã informou que das 1.290 pessoas atendidas no primeiro dia de contratação nesta quarta-feira, 938 atenderam ao critério principal, definido para a contratação imediata, estar na escala de plantão nas unidades em dezembro. A maioria das pessoas aptas já saiu com a lotação definida para reassumir os postos de trabalho. A partir da contratação direta, aproximadamente 3 mil técnicos entrarão no regime de servidores estaduais temporários. Dessa forma nós estamos fazendo justiça com esses trabalhadores que por muito tempo penaram para receber os seus salários e que já a partir de fevereiro já começam a receber em dia. O governador aproveitou ainda para falar sobre o reajuste salarial dos servidores do alto escalão do governo, como secretários executivos, presidentes e diretores de autarquias. Após reunião com parlamentares, o governador Wilson Lima anunciou que a decisão do aumento do salário de 140 servidores públicos com cargo de chefia no Estado foi revogada. E hoje eu estou tomando a decisão de revogar o dispositivo da reforma administrativa que garantia a promoção a esses servidores públicos, entendendo que nós continuamos caminhando nesse processo de austeridade e de revisão para esse equilíbrio fiscal. O cadastramento dos técnicos de enfermagem segue até o dia 17 de janeiro. Olha, eu gostei de uma frase que o governador usou lá durante a coletiva, que ele falou o seguinte, há muitas vezes a gente tem que ter conhecimento e discernimento para saber recuar no momento certo para poder avançar. Isso é bacana, reconhecer e depois realizar. Só que a Assembleia Legislativa do Amazonas informou que nunca autorizou o reajuste de 225% nos salários dos funcionários do alto escalão do governo do Estado. O aumento também não consta na lei aprovada pelos deputados estaduais que limita as ações do governo às mudanças referentes à reforma administrativa. Agora, é muito fácil falar agora que o governador concedeu esse aumento, mas já revogou, porque na lei que foi aprovada eles deviam ter prudência, prudência em autorizar tudo. Porque se eu chego com um projeto de lei dizendo, ô Assembleia, ô deputado, né Márcio, eu vou fazer o que eu quiser, posso? Aí os deputados dizem, pode. Então, meu amigo, não vem agora chorar pelo leite derramado, querer pegar o bonde andando, porque não adianta. Mas parabéns ao governador Wilson Lima, que reconheceu e revogou aí esse aumento no momento delicado, economicamente falando. Bom, olha só, continua mandando sua mensagem, 993276649, 993276649, mande sua mensagem, mande sua foto, comente as reportagens que a gente está trazendo aqui. Ô, Gegê, solta aí o BG, isso, garoto. Manda que a gente vai fazer um rápido intervalo e volta logo em seguida com mais informações e mais notícias aqui na tela da TV em Tempo. Eu volto já. Música